Bola rolando no Maracanã, começa a decisão da Taça Guarabara 1984. Este é Leandro, Andrade, Bebeto, Jorginho, Andrade, Bebeto toca, a tinta recebe pela direita, adianta muito, Andrade ganha, toma Jandir, com Tato, Andrade combatendo, Tato tocando, Assis fugindo, escorregou o Assis, a bola ficou com o Mouser, Sebastião Pereira, quem apita o jogo. José Roberto Reit, Sérgio de Bocage, quem tem a bandeira vermelha, a bandeira vermelha com o Wilson Carlos dos Santos, e amarela Sebastião Pereira, Pedro Carlos Bregalda, aí o Flamengo trabalhando a Dílio, Tita, Rata Alberto, cruzou para lá na área, Nunes não subiu, Duílio tirou, voltou Helder, tentativa para o Nunes, tira Aldo, completa Ricardo, volta Leandro, Romerito tomando, Andrade ganha, tenta o Adílio, a volta de Jorginho, Adílio, Jorginho, está na área. No cruzamento, a bola toca no Duílio, sai o primeiro escanteio, o primeiro escanteio do Flamengo, pertence ao Flamengo, na direita, Bebeto colocando-se para a cobrança. O Flamengo saiu de forma atômica para cima do Fluminense. Paulo Vítor está com algum problema, quais são as reservas do Flamengo, meu caro Sérgio de Bocaz? O Flamengo tem no gol, o goleiro, desculpe, tem no banco, Cantarelli número 12, 13 Figueiredo, 14 Pigu, 15 Gilmar, e 16 Edmar. Você acompanhou aí um defesaço de Paulo Vítor, no segundo escanteio para o Flamengo bater, lá pela ponta esquerda desloca-se o jogador, Bebeto. Aí o Bebeto botando na área, tira o Washington, a recuperação do Andrade, está todo mundo impedido no ataque do Flamengo. Sebastião Pereira, quais são as reservas do Fluminense? Para o gol, o técnico Luiz Henrique tem o Ricardo Lopes com a camisa número 12, 13 Vica, 14 René, 15 Roberto, e 16 Paulinho. Januário, o minuto de silêncio foi respeitado pela morte de uma torcedora na avenida, na rodovia Dutra, quando vinha para o Maracanã. Foi um pedido da Associação das Torcidas Organizadas do Rio de Janeiro. Aí o Bebeto trabalhando, Andrade, Tita. Andrade, Adalberto. Combate de Washington. A volta com Tita. Adilio. Vai para cima do Aldo, passa Adalberto pedindo, ele toca. Helder no fundo, cruzou. Chegou junto com o Elio do Ilho. Novo escanteio. É o terceiro escanteio do jogo, é o terceiro escanteio para o Flamengo. Novamente Bebeto colocando-se para a cobrança. Veja o Bebeto na esquerda. Está aí o Bebeto voltando na área. Passa por todo mundo. Jorginho. Cruza no meio. Assis, tirando o bal. Delei. Tentando o contra-ataque de Washington. Leandro chega. A jogada bonita, a torcida gosta. Jorginho, inteiro no seu vídeo. Tita. No toque de branco, a bola sai pela linha de lado. Com quatro minutos do jogo, o Fluminense não conseguiu ainda chegar à área do Flamengo. Só dá Flamengo no ataque. É, e o técnico Luiz Henrique mandando o time sair um pouco mais. Leandro virando o jogo lá na esquerda. Adalberto não domina, a bola sai. É só lateral para o Fluminense. Está conosco, nos estúdios da TVE, acompanhando, acompanhando de sua esposa, acompanhando o Flamengo. Nequinho da Beija-Flor. Esse extraordinário compositor de uma das mais simpáticas escolas de samba do Rio de Janeiro. A Beija-Flor. Um abraço ao rubro negro, Nequinho da Beija-Flor. Cantativa de Romerito. Chegou Bebeto. Leandro tocou. É do Hélder. Ganha do Assis. O combate agora é de Romerito. Vem Xandir. Tita. A falta cometida sobre Tita. Falta cometida pelo jogador Xandir. Ultrapassamos cinco minutos. Primeiro tempo no Maracanã. Flamengo zero, Fluminense zero. É a TVE Canal 2. Rio de Janeiro. Conosco TVE de Fortaleza. TVE de Natal. TVE de Recife. TVE de Porto Alegre. TVE de Rio 12. De Juiz de Fora. Minas Gerais. É o Moser quem tomou posição de cobrança quando o José Roberto Wright conversou demoradamente com os jogadores de Flamengo e Fluminense ali, depois da marcação da falta. É, porque os jogadores começaram a discutir. Especialmente o Jandir, que reclamou a marcação da falta. Três jogadores, quatro agora com a inclusão da Assis, na barreira do Fluminense. É Moser. Direto na barreira, no peito de Romerito. Contra o Andrade. Jorginho. Aí o Jorginho. No meio com Tita. Tocou de calcanhar, tirou do Ilho. Washington. Assis. Coloca forte na frente. Chega o Adalberto. Contra ele, Washington. Prevalece o zagueiro do Flamengo. Andrade. Adilho. Tenta chegar à linha de fundo o Adilho. Marcado pelo Deleu. A volta do próprio Adilho. Prende contra Deleu. Cruza na área. Sobe do Ilho, tirando. Pela direita, sai o Fluminense com Deleu. Tentando tranquilizar, diminuir o ritmo do Flamengo. Comentarista aqui de Chirol. Sete minutos, primeiro tempo. O Flamengo partiu com altíssima velocidade e muita vontade, hein? O Fluminense ainda não pôde respirar. O Flamengo deu a saída, realizou o primeiro ataque e não saiu da zona ofensiva. O Fluminense esboçou dois contra-ataques, que foram muito bem contidos por Leandro e Adalberto. E está explorando de saída o drible mais fácil dos seus jogadores. De Bebeto, de Tita, de Hélder mesmo, de Adilho. Enfim, tentando reduzir o jogo a um confronto individual, no qual deve levar vantagem. Aí está Tato pelo time do Fluminense. Tenta passar, Bebeto faz a falta. É na esquerda do ataque do Fluminense. Bebeto desculpou-se com o Tato. E a distância é advertido pelo árbitro José Roberto Raide. O Bebeto que está pendurado com dois cartões amarelos. Para o caso de uma partida extra, ele sendo advertido ficaria fora. Três jogadores na barreira. Branco para a cobrança da esquerda do ataque trigolor. Saiu o Tita e ficaram apenas dois. Bebeto e Hélder. Branco bota na área, Romerito sobe. A sobra vai ser de Adalberto na esquerda da retaguarda do Flamengo. Fechando com o Adilho. Tita. É a decisão da Taça Guanabara, 1984, que você acompanha pela TVE com a equipe de esportes mais premiada na televisão brasileira. Conosco o TVE de Vitória, do Espírito Santo. TVE do Maranhão. TVE do Amazonas. TVE de Fortaleza. Môzer. Adalberto. Na esquerda, o Adilho. O carrinho de Aldo. E a saída da bola pela linha de lado. É Fluminense bola. Delay. Samandudo repetir. A cobrança do Aldo cobrou fora do local. Duílio. Capitão tricolor. Inteiro no seu vídeo tocando. Ricardo. É ele quem toma conta do seu vídeo. É a torcida do Fluminense agora sim começa a incentivar o time. Duílio. Ricardo. Tato. Jandir de primeira tirou Jorginho. Bebeto. Branco retoma. Ricardo na sobra. Tenta no meio. Delay toca. É do capitão tricolor Duílio. Lançamento longo buscando Tato na esquerda. Tirou Jorginho. A bola é do Assis. Branco. A volta do Assis. Jandir. Delay. Ultrapassamos 10 minutos. Primeiro tempo no Maracanã. 0 a 0 no Plaflu. Tita lançando Nunes. Tentou a devolução. Deu de Canela. É do Duílio. Delay. Tentava Washington no comando. Está atento o Filhol. Joga o Adalberto. Adilio. Adalberto. Andrade. Vira o jogo mal. Toma o Assis. Washington perde na direita. O lançamento é para ele. Partindo Washington em velocidade. Adiantou muito o balão de couro. Adalberto chegou. Foi atropelado pelo Washington. É falta contra o Fluminense. TV. Canal 2. Esporte para todos. Atenção forrozeiros. Daqui a pouco, logo depois do futebol. Carmélia Alves e Rouchinol. Animando o seu forró deste domingo. Veja o trabalho do Bebeto. No banco do Flamengo, o técnico Zagallo sentado e rindo muito. A falta de Bebeto sobre o Romerito anotada pelo José Roberto Wright. Zagallo está rindo, né? Não só ele, como o supervisor, o médico, o francalace. Muita tranquilidade no banco do Flamengo. Jadir toca, Tato recebe. Vai para cima do Jorginho. O branco passa pedindo, ele põe no meio em busca do Assis. Delay no peito, no chão. Ficou de frente. Tita combateu, ele tocou com o Assis. Na volta foi curta. A recuperação do Jadir. É do Delay. Na volta com Jadir. Tato. Ricardo. Mal. Leandro vem. Nunes no meio. Chega Ricardo e antecipa-se. Romerito. Dom Julio César Romero. Duílio. Capitão tricolor organizando pela direita. Delay. Lançamento busca Aldo na ponta. Adalberto contra ele. Protege e ganha o lateral. Todos os sábados, a uma da tarde, a TV mostra Estadion. Um programa que trata com muito carinho o esporte amador do Brasil. Veja o Andrade. Está inteiro no seu vídeo. Jorginho. Recebe livre e caminha. Chega Tato agora para o combate. Ele movimenta Leandro. Tenta virar o jogo na esquerda com o Adilho. Vai embora. Dita se apresenta e pede. Adilho cruzando. Bebeto. Nas mãos do Paulo Vítor. Sai rápido com o Assis. Volta com o Branco. Entrega mal na esquerda. Tato apanha. Mas já há uma falta de Leandro sobre Tato. Empurrou. Treze minutos jogados. Primeiro tempo. Flamengo zero. Fluminense zero. Aí o Jandir. Delei. Dita encosta para combatê-lo. Geraldo. O Fluminense tranquilizou-se depois daqueles sete minutos de avalanche do Flamengo, não? Amançou propositalmente o ritmo da bola. Agora, fica um pouco difícil para o Fluminense, nesse ritmo, porque a defesa do Flamengo está toda fechada. O Flamengo também volta inteiro para combater. De forma que a jogada mansa, lenta, não produz efeito numa defesa fechada. O Flamengo, quando pega a bola, vai mais rapidamente para o ataque. É o Tita descolando a jogada pela meia esquerda. Adílio na ponta. Tita. Adílio. É agora! Tocou! Não vale mais nada. Está impedindo. Estava marcado o impedimento. Além de tudo, houve toque de mim. Jogador do Flamengo. O Wilson Carlos do Santos, Bandeira Vermelha, já estava marcando o impedimento. Januário. Sim. Vale destacar aqui no Maracanã a presença de uma equipe da Encontro Produções, que está produzindo uma longa-metragem sobre a sucessão presidencial. Resolveram filmar o Fla-Flu depois de todos os comentários ocorridos durante a semana. Aí está o Delei. Ultrapassamos 15 minutos, primeiro tempo. Flamengo 0, Fluminense 0. Delei. Aí do Ilho. Capitão tricolor trabalhando. Xandir. Contativa para o Aldo, tomada, Alberto jogou Adílio. Tita e a falta. O juiz não deu. O desculpe foi bom. Então sai o Fluminense de trás tocando com o jogador Delei. Tato partiu pedindo. Ele prendeu. Agora sim para o Washington. Está na área, Washington. Atropelou o Moser. Caíram ambos. Está marcada a falta pelo árbitro José Roberto Wright. Januário. Diga. O capitão Messias, que faz o policiamento aqui no Maracanã, está preocupado pelo lado do Flamengo. Por quê? Porque os torcedores do Flamengo deram almoço com ele durante a semana, afirmando que tudo correria certinho. Mas acontece que eles armaram um foguetório aqui no Maracanã, que não é permitido esse tipo de foguetório. Isso então já está deixando ele preocupado. Se acontecer um gol do Flamengo, pode acontecer um novo foguetório e as coisas podem ser prejudiciais para os demais torcedores. Olha o Jorginho cruzando. O Tuílio coloca a cabeça na bola, põe no fundo. É o quarto escanteio do Flamengo. Bebeto, todos eles a favor do Flamengo. Dois na esquerda, dois na direita. E Bebeto, que cobrou os três anteriores, vai também para a cobrança do quarto escanteio. Agora é na ponta direita. É do Paulo Vitor, na cabeça do Jorginho. É a TVE mostrando a decisão da Taça Guarabara. Fluminense e Flamengo. Flamengo e Fluminense. Flamengo zero, Fluminense zero. Trabalha o Romerito. Fluminense. Doílio. Assis. Chegou Andrade e tomou. Contro-ataque rápido do Flamengo com Jita. Andrade. Aldo vem para o combate, Andrade ganha. Joga o Adilho. Marcação do Jandir Jandir tira, Aldo vai lá e completa Com o Fluminense, puxa o contra-ataque Tricolor pela direita Tato se mandou pedindo na esquerda, lançamento é pra ele Recebeu na frente do Jorginho Passou no meio das pernas Houve a falta, Leandro colocou Propositadamente Pela linha de lado A segunda vez que o Tato coloca a bola entre as pernas do Jorginho O Leandro tá certo, dá tempo de rearmar-se A defesa do Flamengo Sobrança da esquerda Do ataque Tricolor com o Branco Aí ele Puxou pro Ricardo Adianta-se todo o Fluminense Apenas Paulo Vítor no campo defensivo Cobra mal, Ricardo Complicou-se contra Bebeto Fez a fuga bonita Jogou o Branco Tenta passar no meio de dois Outra falta Agora do Hélder sobre o Branco Continua o Fluminense atacando pela esquerda Aí o Branco botando na área Assis sobe mais alto O Andrade tirando O Washington briga pela bola Ué Colocou aquela linha de lado Como não tentou colocar em jogo o Aldo Tirão Estamos com 19 minutos É bom o Fla-Flu no Maracanã? Não é veloz Não é ainda empolgante Agora apresenta o Flamengo melhor Mais seguro E há uma explicação Para a maior facilidade Com que o Flamengo se aproxima da área E até realiza jogadas De área É que o Flamengo marca Da metade do campo para trás Rigorosa média O Fluminense não Estabelece a sua primeira linha De combate Quase na linha média Então oferece campo Para que o Flamengo Chegue mais facilmente Agora um lance de absoluta desatenção Do Duírio Ele pensou que o jogo Tivesse paralisado E pegou a bola com a mão Exatamente Ele não prestou atenção No lance É uma falta Que pode levar perigo Contra a meta do goleiro Paulo Vítor Tita colocado para a cobrança 2 na barreira do tricolor Tita bota no meio E o gol Contra Duírio Aos 20 minutos Do primeiro tempo Duírio Completa o que começou Infantilmente Pegou a bola com a mão Fora da área Na cobrança do Tita Ele roçou a cabeça na bola Deslocou Paulo Vítor O placar eletrônico De Maracanã Está conseguindo Adilho Oito Autor do gol Pra mim Duírio Número 2 Do Fluminense Autor do gol contra O Flamengo Está na frente Na decisão Chirão O árbitro auxiliário Ainda não sabe De quem foi o gol Se de Duírio Contra ou de Adilho A se confirmar Do Adilho Ele é o atual artilheiro Da Taça Guanabara Com 7 gols Chirão É, o Flamengo Chegou o gol Estava melhor Atacando com maior Ímpeto Maior acerto Jogando certo O Flamengo Está bem no jogo Agora o lance Do gol Nasceu de uma bobagem De um jogador De categoria Não pode cometer Não esperou Que o juiz apitasse Não foi nem conferir E fez Segurou a bola Com a bola Fez a falta Está aí o Flamengo Com uma boa vantagem Com 21 minutos Ganhando de 1 a 0 E produto Do seu melhor desempenho Em relação ao Fluminense Que não conseguiu ainda Como Desamarrar A excelente marcação Do Flamengo Aí está o trabalho Do Flamengo Tentando Andrade Adil impedido Januário No retrospecto Do Flamengo Fluminense Em jogos válidos Por campeonatos Estatuais E tartas guanabaras Vantagem do Flamengo Em 185 jogos 70 vitórias Do Flamengo 55 do Fluminense E 60 empates É o deram Tomou o branco Com o romerito Botou no meio Delei Washington parte Pedindo Delei Prende Joga com o Assis Flamengo ganha Por 1 a 0 Falta cometida Sobre o Assis Não assinalada Vem Adalberto E tocando Bola para o Nunes Chega o Aldo Foi na área Paulo Vitor Sai jogando Como se for azagueiro Branco Inteiro no seu vídeo O gaúcho branco Outro gaúcho do Fluminense Jandir Branco Falta do Bebeto O Flamengo Lembra o Fluminense Da decisão Do campeonato brasileiro Pelo estilo de marcação Que está adotando Beliscando a jogada Já roubou várias bolas Do Fluminense Aí nessa zona Aí pelo círculo central Doílio Conta o Washington Na área Chega Jorginho Washington ganha Mas põe a bola Nas mãos do Inferiol Sai pela direita Organizando o seu Flamengo Com o Adalberto Vamos acompanhar Andrade Adilho Andrade Virada de jogo Aqui na direita Jorginho Está livre Lançamento longo Buscando o Tita Na corrida Contra o Ricardo Na frente O zagueiro tricolor Paulo Vitor Joga Trabalhando Na intermediária Jandir Com o Roberto Vai Bebeto Comete falta Terceira falta Concentiva do Bebeto Agora reclamou E o Roberto Vai lá e chama atenção Mais uma vez Chama atenção Doílio Delei Chandiro Franco Rebeto combate Ganha do Branco Ainda o Branco Tomou na bola O Jorginho Andrade Flamengo sai rápido No contra-ataque Tita Romerito combatendo E a bola saindo Incrível a disposição Do Romerito Em todos Em todos os locais Do campo E pedindo Mais garra Dos seus companheiros Leandro Vira o jogo Foi lá na esquerda Adalberto Ultrapassamos 25 minutos Primeiro tempo Flamengo 1 a 0 Adilho Tirou Romerita Do Assis Girou e sofreu a falta A luta pela bola Ali do Andrade E o Assis Vai lá e chama os dois Vai mostrar cartão amarelo Para os dois Ou vai ficar só no cartão De crédito Acho que vai bater só papo Não vai mostrar cartão não Pede a presença Dos dois jogadores Vai lá o Assis O Andrade ainda não chegou Agora sim Só cartão de crédito Quer dizer Pode fazer de novo Aí está o Bebeto Trabalhando Helder Chegou Jandir Deu o carrinho E tomou Voltou o Bebeto Branco divide E a bola sai TVE Canal 2 Esporte Para todos Jornal de domingo O Brasil e o mundo em revista Os principais fatos da semana E agenda cultural Logo mais Oito da noite Sobrança de falta Na direita Do ataque no Flamengo Com Leandro Buscando Nunes na área Vai empurrado Duílio A falta de Nunes Sobre Duílio Sobrança com Ricardo Trabalhando pela intermediária Do Fluminense Parte o osto De braço erguido Ele joga com o Assis Tentando o tato Como o Jorginho Andrade toca Vem com o Bebeto Tita e Andrade Tita Romerito tomou Vai o Leandro Cobrindo É do filial E o Tita Fica discutindo Com o Romerito Que na disputa De bola Deu um pequeno pico Na canela Do Tito Os dois discutiram Mas ficou Só na palavra Olha o Washington Cometendo falta Sobre Adalberto Você acompanhando Conosco pela TVE Canal 2 Rio de Janeiro E pelas emissoras Do Sin Red TVU de Natal TVU de Recife TVE de Porto Alegre TVE de Fortaleza Bola na área Do Fluminense Tira Duílio Briga o Assis Ganha Joga Romerito Toca bem Na esquerda Vai o Branco Parte o Tato Pedindo Ele prendeu demais Adiantou E perdeu A falta do Branco Sobre Hélder E vai ser advertido Pelo José Roberto Reis Vai lá o José Roberto Reis Chamando Pra um papo Ao pé do ouvido O Branco É, mas o José Roberto Ao invés de mostrar cartão Ele está deixando Que o ambiente Fique bem quente Daqui a pouco Vai sair pancadaria aí Porque os jogadores Estão discutindo muito Tita Jorginho Tita Virou o jogo Na esquerda Com Adalberto No meio Élder Chega Jandir Combate A sobra do Andrade Jorginho Vai o Tato E toma Andrade Vem pro combate Partiu o Assis Pedindo Tato lançou Já está marcada a falta E agora vai sair cartão Ele Meteu a mão no bolso Fez que ia puxar o cartão Ele não quer dar cartão No dia de hoje E resolveu Apenas marcar a impressão O que o Tato Está gritando Com seus companheiros De equipe Não é fácil Já discutiu com o Ricardo E agora com o Branco Doílio Lança Põe na área Moser sobe E erra É do Filhol Leandro Está inteiro No seu vídeo Leandro Bebeto Lançamento pro Tita Na corrida Contra Ricardo Ganha o Tita Ricardo faz a falta É o que está ficando quente Januário Ao lado da grande área Falta favorecendo O ataque do Flamengo Sem pressa Tita na cobrança Dois na barreira Do Fluminense Tato e Branco É o Jandir Jandir e Tato Tita direto Assistirando Voltou Jorginho Apoiando Tita Bota no meio Helder sobe Não alcança Tira Doílio Delei Doílio Romerito Tocou mal Coletou Leandro Lá na esquerda Sobre do Adilho Aldo toma Adilho aperta Aldo toca de calcanhar Ganha o tiro de meta Para o Fluminense Tirou 30 minutos Primeiro tempo Flamengo ganha por 1 a 0 O Fiol nem viu a cor da bola Até agora Meia hora em que o Fluminense Não conseguiu realizar Nenhuma das suas jogadas favoritas Contato Com a progressão De Aldo Pela direita Ou com o aproveitamento Da tabela Assis Washington Tudo em consequência Da excelente marcação Do time do Flamengo Que vai com tudo E com também Aplicação Na visualização Qual a jogada Que o Fluminense vai realizar No momento Está o Helder E o Andrade Na primeira linha Na frente da zaga E todo o ataque Fazendo o bloqueio Da defesa do Fluminense Que não consegue penetrar Como? Está todo mundo marcado O lançamento de Romerito Encontra Assis Na direita E o Zagallo Pedindo maior atenção Ao Mozer Nos contra-ataques Do Fluminense Delei Tirou Adalberto Delei brigou pela bola E a falta está notada Quando levar uma vantagem É o Jandir Pelo Fluminense Agora na hora Da cobrança Ele foi atropelado Vai sair cartão Para quem? Cartão amarelo Para o Adalberto Mas o Zé Roberto Reit Se enganou Porque o que houve No lance Foi que o Tita Bateu a falta Pelo Fluminense Que não deixou O Terlei bater Ele foi Deu cartão Para o Adalberto Só Deus sabe O que passa na cabeça Do Zé Roberto Reit Ou na cabeça Do Adalberto Deve ter dito Alguma coisa É na meia direita Do ataque Do Fluminense Barreira do Flamengo Quase no risco Da grande área Não chega até lá É Delei Quem toma Posição de cobrança Oitavado Na direção da bola Está o branco E agora pode-se perceber Que quem marca o Washington É o Mozart Ele inverteu de posição Com o Leandro O Ricardo O Ricardo foi para a área Delei direto Um foguete Que o Filhão Devolveu para frente Olha o Jandir Está na área Foi no fundo E cruzou Bateu no corpo Do Andrade Ficou com o jogador O Lopes O goleiro Do Plente Está incentivando Pedindo que a torcida Começa a incentivar o time Leandro Jorginho Bebeto Chega Romerito E tira Mas antes Houve a falta Do tapo Sobre o Bebeto Flamengo tentando Pela direita Andrade Procura Nunes A volta contida Está impedido Nunes Ainda assim Completou para fora TVE Canal 2 Esporte Para todos Logo mais Nove da noite O grupo Caciber É atração De RT Som Aí está o Franco Trabalhando no ataque No Cominense Levantando Um tato Forte demais Ele leva o pé Cai Fica sentindo Na entrada Do jogador Leandro O Zagalo Gritou agora Com todos os Defensores Porque o tato Penetrou livre Sem marcação O Leandro Teve de sair Da área E chegou atrasado Por isso Fez a falta Ao lado da grande área Na esquerda No ataque No Fluminense E colocando-se Delei Para a cobrança O técnico Zagalo Fica passando A mão na cabeça Aí preocupado Franco Chega Batendo Alto Tato Não alcança Sai o Flamengo Com Tita Moser Se mandando Lá na esquerda Chega Do Ilho Faz uma Jogada Bonita Mas acaba Perdendo Para o Bebeto É do Adilho Ultrapassamos 35 minutos Primeiro tempo Flamengo 1 a 0 Agora chutada De longe É só tiro de meta Para Paulo Vitor E vale dizer Que o Fluminense Não perde no Brasil Desde o dia Primeiro de Abril Quando perdeu Para o Goiás Lá em Serra Dourada Por 3 a 0 Aí está o Tato Ricardo Branco 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 Telei Do Ilho Se coloca na direita Aldo Também pede Do Ilho Quem joga Mal feito o passe Tomou o Andrade Do Ilho Mudou-se inteiramente Tirol Depois daquilo que fez Que redundou no gol Do Flamengo Um gol feito por ele E para complicar ainda mais O Do Ilho está sendo obrigado A enfiar bolas Em profundidade Não é o forte dele O forte dele é destruir Especialmente na cabeçada Mas a saída de bola Está sendo feita por ele Ou por Ricardo Aí complica E o Jandir pedindo Para trocar a chuteira Adalberto saindo Para a esquerda Tenta colocar na área Chega Do Ilho Tirando Tira e lança Buscando Washington É do Moser Leandro Inteiro no seu vídeo Leandro Agora é Jorginho Tita Andrade na direita Com Bebeto Jorginho Chega o Tato E toma Tita vai para o combate Sobra do Leandro E o Tato vai lá E comete falta Tem que ter cartãozinho amarelo José Roberto Wright É Essa falta do Tato Foi que ele no lance anterior Ele levou uma falta Do Tita E ficou zagado Por ter levado Essa falta E na sequência Do lance Ele cometeu Essa falta No Leandro Jorginho Toca do Tita Ganhou do Tato Andrade Jorginho Ricardo Tira Volta com o Tita Lateral Fluminense Bola E o Tita Deu uma entrada Dura No Romerito Os dois Continuam Discutindo Discutindo em campo Zé Roberto Faz sinal Que está de olho Eu também estou Zé Roberto Em tudo Até no seu trabalho É o Helder Lançamento longo Buscando Adilio Na esquerda Fota na frente Preocupado Preocupado Veja aí É mas no que o Moser Foi para o ataque O Zagallo Levantou os braços E gritou Porque ficou só o Leandro Na defesa Para evitar Algum possível Contra-ataque Do Fluminense Mas é o Moser Quem vai cobrar a falta Ele ajeita Com muito carinho Está com bala na agulha O Moser Só três na barreira Tricolor Moser direto Os palma Paulo Vítor Mas já haviam Três jogadores Do Flamengo Em impedimento Adilio Nunes e Bebeto TVE Canal 2 Esporte para todos Logo mais Dez da noite Teatro 2 Apresentando A Ceia dos Cardeais A obra-prima De Júlio Dantas A adaptação Nidia Lícia Com Raul Cortes Rodolfo Maier E Karim Rodrigues É o Ricardo Cobrando uma falta Inteiramente equivocada Fica para o Leandro Agora é Firial Moser Adalberto Inteiramente livre Pela esquerda Volta com o Moser Adalberto Assis vai apertar Em cima dele Ele foi na área Com o Filhol Esta é a segunda vez Que o Flamengo E o Fluminense Disputam Uma Taça Guanabara Em 20 anos De disputa A primeira foi em 72 E o Flamengo Venceu por 5 a 2 O técnico do Flamengo Era o Zagallo Olha aí o lançamento Para o Nunes Está na área João Danado Ricardo faz a boca Fica apertado Pelo Bebeto Acaba sendo forçado A dar o carrinho E colocar pela linha De lado Wilson Carlos dos Santos Deu Fluminense bola Para mim era Flamengo É mas a bola Era do Fluminense Do Ilho Inteiro no seu vídeo O capitão tricolor Tentando o Romerito Na entrada da área É do Filhol O Washington Chega com tudo O Filhol Mais uma cena ali É mas já era Dele tranquilamente a bola E no lance anterior O Romerito Havia empurrado O Jorginho Veja o Filhol aí A gente vai colocar Na frente Para o Nunes brigar Ele busca Bebeto Vai subir o Branco Forçou demais O passe Vai o Tata Em busca da bola Quem chega É o Leandro Andrade Leandro Helder Bebeto Sobra do Ricardo 41 minutos jogados No primeiro tempo Flamengo 1 a 0 Flamengo do Ilho Contra O placar de Maracanã Colocou Adilho Vamos esperar a decisão O José Roberto Bright Aí o Dele Prendendo pela direita Contra a Adalberto A falta do Adalberto Sobre o Dele Próprio Dele Para a cobrança da falta E o Duílio Foi para a área Jandir recebeu Tentou a finta Foi cutucado Ganhou o lance Rodou Picou de frente Bateu fraquinho É do Washington Filhão Primeiro chute Do Washington Consegue fazer a gol É mas o chute Foi fraco A defesa do Filhão Foi tranquila Chirol 42 minutos e meio Primeiro tempo Flamengo 1 a 0 Caminha para encerrar O primeiro tempo Com uma boa vantagem Foi o resultado natural De uma equipe Que veio a campo Para disputar Para competir Se a torcida do Flamengo Espera Ou esperava Uma exibição do Flamengo De gala Nada disso O time foi armado Para ganhar o jogo E conseguiu No primeiro tempo Está conseguindo 1 a 0 Ainda faltam 3 minutos O Fluminense O Fluminense Não conseguiu Realizar nada Do que Habitualmente faz E Em decorrência Exclusivamente Da armação do Flamengo Pode-se contar Nos dedos O número de vezes Em que o Fluminense Pôde organizar Os seus ataques Com quem deve Isto é Romerito Assis E delay A condução Da bola Quase sempre Foi feita Em profundidade Pelos zagueiros Do Ilho Ricardo Ou Branco E de fato A queda De produtividade É evidente Flamengo Muito bem armado No meio campo Com Andrade Helder Que faz uma partida De uma Faz uma partida De notável Aplicação defensiva Bloqueando Quem apareça Ou do lado direito Ou do lado esquerdo E o Flamengo Fica na expectativa Do aparecimento De espaços Para executar A sua jogada De ataque Acho Que A grande virtude Do Flamengo Em relação ao Fluminense Foi ter estabelecido Como linha divisória De marcação O meio do campo O Fluminense não Vai recuando Como vocês estão vendo aí E olha só Olha o Nunes No contra-ataque Jandir vai lá Contra ele Ambos lutando Pela posse de bola É do Jandir Não saber tudo Do Ilho Para quem? Para o Filhol Olha o Filhol aí Busca Bebeto Sobe o Romerito Em duas oportunidades Põe com Washington Para quem Washington? Para ninguém Jandrade Jandradi Bebeto Tá na área Bebeto É agora hein Bebeto Era Termina o primeiro tempo no Maracanã Flamengo 1 a 0 Repórter Tá aí o que você queria Bola rolando no Maracanã Começa o segundo tempo Do Fla-Flu Placar da primeira etapa Flamengo 1 a 0 Gol de Adilho Camisa número 8 Alguma alteração no Flamengo Sérgio? O Flamengo com a mesma formação E destacando então que o Adilho é o atual Artilheiro da Taça Guanabara com 7 gols Fluminense mudou alguma coisa Sebastião? Não, com a mesma formação Do primeiro tempo Qual deverá ser então A expectativa dos torcedores de Flamengo e Fluminense Para essa segunda etapa que está começando agora? Cabe ao Fluminense mudar o panorama do jogo Para o Flamengo está bom Da maneira como jogou Neutralizou por completo o adversário E ainda a vantagem de um gol O Fluminense tem que encontrar as alternativas Para fugir ao bloqueio do Flamengo É só A expectativa é essa Aí está o goleiro Filhol inteiro no seu vídeo para a devolução Januário Diga Olha, a conversa que o técnico Luiz Henrique Manteve com os jogadores lá embaixo do vestiário Foi uma conversa dura E os jogadores só retornaram O campo não queriam bater muito papo sobre o assunto Eles prometem uma boa exibição Agora para esses 45 minutos Aí está o Flamengo descendo Bola na área Nunes subiu Duírio tirou Saiu o Fluminense com o Deley Muito lento no toque de bola Romerito Buscando o branco na esquerda Tato joga Em cima dele o Helder na marcação Divide Comete falta sobre Jorginho Está valendo o lance Tira o Andrade Tita na volta Ricardo tomando O Fluminense voltou atacando mais Deley Tato na ponta Tita combate Cruzamento na área Tira o Leandro Ponto alto pelo Fluminense Deley Washington Tira Adalberto Correndo ao lado dele Vai o Adilho passando pedindo Ele levanta na área No peito Toma bem Ricardo Sai tocando na intermediária Branco Volta o Flamengo Bebeto contra o Branco A falta está notada Contra o lateral do Fluminense É o Tita Jogou-se em cima do jogador do Fluminense No homem falta Assis Tato Despediu o Leandro Foi embora pela esquerda Romerito corre pelo meio pedindo Tato chega ao lado da grande área Capricha no cruzamento Cruza mal Na hora de cruzar Cruza mal O Assis fica na bronca Aí o técnico Luiz Henrique Começa a gritar aqui no banco Para que O jogador Tato Coloque a bola na área Aí o Deley Pede ao jogador Para que não erre mais Olha lá o Deley Vestipulando bastante Vão se acompanhando Tudo pela TVE Canal 2 Rio de Janeiro Com a equipe de esportes Mais premiada na televisão Do Brasil A devolução é do Mozart A briga vai ser do Nunes Subindo contra Ricardo A devolução do Fluminense Do Ilho Sobe o Washington Volta Jandir Contando o Assis Forte demais Para o Romerito Tomou o Flamengo Com o Andrade Aldo recuperando Tenta ir para a linha de fundo Adalberto Combate e toma Aldo insiste Capricha no cruzamento Deleita na área Chega Leandro Descarregando Volta do Ilho Jandir Atropelado pelo Hélder Ganhou o lance Ainda Jandir Caprichou na esquerda Contato Passa o Branco pedindo Ele bota no meio Sobe o Washington Assis Errou a cabeçada Fica com o Adilho Que ajuda A retaguarda do Flamengo A torcida do Fluminense Começa a gritar Nesse, Nesse, Nesse Porque acredita Aldo Toma Bebeto Ultrapassando 5 minutos Segundo tempo no Maracanã O Flamengo está a 40 minutos Do título da Taça Guarabara Ganha por 1 a 0 Gol do Adilho Esse que está aí com a bola Hélder Deu de presente para o delay E o lançamento longo Busca o Assis Na esquerda Na luta isolada Contra o Leandro Toca o jogueiro do Flamengo É do Filhol Januário Se a viga 53 Não cair hoje Não cai mais A vibração é muito grande Na arquibancada Maracanã Por mais 100 anos Estará aqui Eu não tenho dúvidas Com todas as suas vigas TVE, Canal 2 Rio de Janeiro E as emissoras do Sinred Flamengo 1 a 0 Conosco estão TVE de Porto Alegre TVU de Natal TVU de Recife TVE do Amazonas O Branco tirando Andrade para trás Assis tenta chegar na bola Vem o Moser Leandro Adalberto Adiantando com Adilho Na esquerda Capricha no cruzamento Pode pintar um segundo Adilho Bota no meio Bebeto não chega Hélder Ainda cabe Andrade É só tiro de meta Para o goleiro Paulo Vitor Pela esquerda Com Ricardo Sai o Fluminense A recuperação No Flamengo Correndo o Jorginho Pelo meio Adilho Vai para cima do Aldo Não passou É só lateral Para o Flamengo É, mas o Wilson Carlos Deu lateral Para o Fluminense O Zé Roberto Wright Fez prevalecer Sua condição de árbitro E determinou Para o Flamengo Aí está a bola pingando Na área Tirou de cabeça Ricardo Hélder tentando Pela ponta Com Bebeto Na área Contida Paulo Vitor Chegada boa Do Flamengo Excelente A defesa do goleiro Paulo Vitor Estamos com oito minutos Segundo tempo No Maracanã E o Paulo Vitor E o Filhão São os dois goleiros Menos vazados Da taxa Guanabara Cada um levou Apenas cinco gols Do Ilho Lança Buscando Washington Entrada na área No meio O Romerito Que susto Hein Filhão A primeira jogada Que deu certo Hein Chirão O jogo subiu Nesse começo De primeiro tempo De segundo tempo O Fluminense Foi mais à frente Abriu espaço É verdade Permitiu que o Flamengo Também atacasse Com o maior perigo Mas em oito minutos Do Nunes É a TVE mostrando O melhor do campeonato Carioca Taça Guanabara 1984 Aí está o Ricardo Do Ilho Delei Assis e Delei Delei e Tato Tenta ir para a linha de fundo Um toque dado O Continta Não consegue É só lateral Para o Fluminense Quando já Ultrapassamos Dez minutos Segundo tempo Segundo tempo Tranquilizando para a direita Está no poço Também gritando Para que os jogadores Façam essa marcação Vai subir o Ricardo Ganhou do Bebeto Jodir briga Ganha a bola em definitivo Pelo Fluminense Branco se apresenta Na esquerda Já recebeu Lança em busca de Tato Chega Leandro Cobrindo Protegendo a bola E ganhando o tiro De meta para o Flamengo Já Roberto Ratz Que não quer mais ser Está fazendo sinal Para o pilhol Que Não vai aceitar mais Ameaçou Puxou o cartão Da próxima ele vai levar o cartão Moser cobra o tiro de meta Roberto sobe Ricardo ganha Helder na volta Apoia Nunes Tira Duílio Washington tocando Delei enganado Pelo toque da bola Duílio entra Solando E o Duílio Dá uma bronca Da nada No Delei Ele poderia ter dominado A bola Com facilidade Adilho lança Duílio tira É do Xandir Bobiou e perdeu para o Tita Aldo Delei Duílio Aldo E o Andrade Entrou com tudo em cima do Aldo A falta está marcada Na entrada do campo ofensivo Do Fluminense Direita do ataque tricolor O Ricardo também se manda Pepeto desce para o combate Nunes deixa a bola passar Vem Ricardo cobrindo A gente está marcada a falta Quando o Xandir e Nunes se estranham É o Nunes tem uma Sempre uma de valentão Então o Xandir Imediatamente o afastou Já que o Nunes Pipocou no lance A jogada foi Xandir entrou duro A falta foi marcada E agora o Nunes Como sempre quer briga Aí está o Nunes Argumentando com José Roberto Reis Já ultrapassamos 13 minutos No segundo tempo do Maracanã Também com 1 a 0 TVE Canal 2 Conosco TVE de Fortaleza TVE de Natal TVE do Amazonas TVE Pio 12 Eles dizem fora Minas Gerais Adalberto O Washington comete falta Caindo por cima do Adalberto Mozeria lá O Bezer foi em cima do Washington E ele reclama também O fato é que o Adalberto Foi atingido no rosto Na queda junto com o Washington É, mas os dois jogadores Rolaram ali, né? Está pedindo a maca Para retirar o Adalberto Os homens da maca não entram Ficaram acocorados ali No túnel central Já está de pé o Adalberto Não foi tão violento assim Muito drama também É Tita colocado para a cobrança da pauta Nunes vai para a área Ergue o braço e pede Cobrança ruim do Tita Deu sorte Bebeto ganhou É o Jorginho pela direita Cruz Adilho Escorou a retaguarda do Fluminense Franco Começa a carregada Para o campo de ataque Da equipe do Fluminense A seu lado Romerito Tatô Na luta contra o Helder Não consegue passagem Paz a volta Xandir Telei Apertado pelo Tita Joga o Duílio Chega o Nunes Para o combate Duílio rasgando no meio E tocando mal Ganha o Washington ainda assim O Leandro vai lá E dá um pico para o alto É só lateral para o Fluminense Assis Ainda o Assis carregando Aldo Ficou apertado do Duílio Xandir O Fluminense chega pela direita Andrade Nunes faz a combinação Ultrapassamos 15 minutos Segundo tempo Flamengo Flamengo está a 30 minutos Da Taça Guanabara Helder Moser Vai o segundo Paulo Vitor Moser entrou na cara do Paulo Vitor E o goleirão tricolor Conseguiu tomar O Moser quase não alcançou a bola Ele tem a perna comprida Deu para tocar Mas tocou sem jeito E o Paulo Vitor Ficou perdido até no lance Bebeto Com Tita Tita adiantou muito Vai lá o Jandir e toma E vai ter cartão para o Tita Que entrou para rachar Em cima do Jandir Olha a briga aí Tirou o cartão do bolso O Zé Roberto Wright O Tita ficou irritado Ficou nervoso Só tem valência Está na mão O cartão amarelo Do Zé Roberto Wright É para o Tita É o segundo cartão amarelo Do Tita Nesta Taça Guanabara Tirou 16 minutos 30 segundos Um jogo no segundo tempo Bem diferente do primeiro Não? Mais nervoso Mais disputado O Flamengo sentiu Que o Fluminense Veio com outra disposição Tenta resolver No coração Aquilo que está difícil ainda Do ponto de vista técnico E tático As jogadas Repito o que disse No primeiro tempo As jogadas preferidas Pelo Fluminense Não são executadas Porque o bloqueio Do Flamengo É perfeito Quando Aldo se projeta Na tentativa aqui De virar ponta Imediatamente O Adílio volta O Adílio que está ali Na entrada da área Para fazer a defesa É difícil para o Fluminense Penetrar TVE Canal 2 Esporte Para todos Você viu a devolução Do Moser No tiro de meta A subida Do Ricardo tirando Saiu a renda Assis apanhando O toque feito Pela linha de lado Pelo Adalberto O Washington tem muita pressa Correndo atrás da bola Nem espera o Gandula É ele quem cobra Guardo que manda repetir É mais batendo Muito Fora da linha Olha o Deleu Tentando chegar Meteu a mão na bola Ali o Andrade Ah Pensei que não ia marcar Ele marcou Demorou um pouco a marcar Agora o Tita Joga a bola para longe O Zé Roberto Radma Lá e pergunta para ele O que? Deve estar perguntando Está querendo sair Tá? Tita diz que não Claro Cobrança do Deleu Bota na área Tira o Leandro Romerito briga pela bola Washington Opa Caiu na área Tentou uma bicicleta Diz o árbitro Está marcada a falta De Washington Jogo perigoso Jogo perigoso TVE Canal 2 Rio de Janeiro Aí está o goleiro Filhol devolvendo Filhol busca Bebeto na direita Sobe o branco Bebeto ganha Ricardo Cobre Helder na volta Nunes A posição é boa Ele tenta chegar na área Do Ilho Combate Ainda o Nunes Aí o Nunes cruzando na área Chega branco tirando Voltou o Andrade Daí já cabe Helder Capricha no passe para o Adilho Vitou o segundo Em Adilho O carrinho do Aldo E a bola sai no fundo É córner O banco do Flamengo Ficou reclamando Obstrução do Aldo Sobre o Adilho Mas é escanteio E o Bebeto Pela ponta esquerda Na cobrança Já ultrapassamos 20 minutos Segundo tempo No Maracanã Flamengo 1 a 0 Bebeto cobra o córner Botou na área Subiu o tiro O Romerito Jandir completou com o Delei Mais na frente Como a Cis não alcançou O Aldo dominando Sai jogando com o Delei Xandir O toque com o Ricardo Na esquerda Aí está o Aldo Veja o trabalho Do Duílio Aí Jandir Nunes apertando Na marcação Jandir em contra Duílio Atira sobre Tita Tita apaga É pegou No estômago Do jogador Muito forte A bolada Que recebeu Tita Jandir Vai lá E comete falta O Aldo Está anotada Contra a equipe Do Flamengo E o Tita Continua caído Ainda sentindo A bolada Que recebeu Agora Duílio Vai até o jogador E Procura Massageá-lo Ali José Roberto Reit Vai para o atendimento Ao Tita Autoriza Entrada em campo Do médico E do massagista Do Flamengo Do torcedor E o massagista Isaías Está se levantando Tita Agradece A Duílio É de muita distância Mas o filhão Pediu barreira Está orientando A barreira Encostado Na baliza O lado esquerdo Na sua meta O Delei Na cobrança Delei Botou na esquerda Buscando o branco É fácil Para o Filhol É isso aí Filhol Quanto deu a renda Sérgio Bocaz A renda do jogo De hoje 432.431.000 cruzeiros Para um público De 99.898 pagantes Olha o Xardir Tato está na área Tato Romerito Errou a passada Assis briga pela bola Tato Tenta chegar Gira Leandro Contra-ataque Aquele Bebeto Aquele Bebeto Rápido Fugiu pela direita Um jogo Maravilhoso No segundo tempo Está aí Está aí o lançamento Está aí o lançamento do Bebeto Adilho Tita passou pedindo Foi lá o Duílio E tirou O Romerito O Romerito briga pela bola Cruzou na esquerda Cruzou na esquerda Encontrou o Adilho Livre É agora É agora hein Adilho Capricha que vai Bateu TVE Canal 2 Esporte Para todos Aí está o jogador Doílio Não devolveram a outra bola Ah ficou na geral Ricardo Jandir Romerito Julio César Romero toca É do Assis O tocou Romerito Do Ilho O capitão tricolor Vai colocar na área Bateu no jogador do Flamengo Vai Assis Em busca da bola Evita a saída Briga contra Dois jogadores E toca com o Aldo Atrás do Ilho Já 25 minutos Do segundo tempo Flamengo está 20 minutos do título Assis coloca mal Na frente É do Filhol O Flamengo Que já conquistou Oito taças Guanabara O Fluminense Conquistou cinco Aí o baldo Filhol El Pato Busca Nunes No meio Sobe Ricardo E erra Sai Paulo Vítor Da área Domina no peito Como se põe a zagueira E sai jogando com o Duílio Parte Washington Pede no meio Duílio tenta Antecipação do Moser Lança Bebeto Lança Bebeto Jorginho para a cobrança Três jogadores do Flamengo Ficam na marcação Sobre Washington Caso haja algum contra-ataque Do Fluminense Leandro Leandro Mozer E Adalberto Jorginho cobra Bota na área Sobe o Assis E tira Tato tentava A recuperação de bola É feita pelo Leandro Aí Delay A falta cometida Sobre o Delay Pelo Tita Vai ter troca Troca no Fluminense Assis Vai sair Vai sair o Assis Para entrar o René Aí está o Bebeto Tenta passar Não consegue Sobre falta Cometido pelo jogador Ricardo Flamengo 1 a 0 No Maracanã René Camisa 14 Vai sair o Assis Camisa número 10 Para entrar o René Giral Você acha que a solução A saída do Assis É o contrato do René? O Luiz Henrique Tem que tentar alguma coisa Perdendo o jogo Faltam aí 17 minutos Para o encerramento Saindo o Assis Para entrar o René O Flamengo está bem no jogo René Continua melhor Do que o Fluminense As oportunidades Dentro da área Aparecem com maior clareza Então a Escalação agora De René É uma tentativa Para ver se Na movimentação Há uma liberdade maior Para Romerito Que sofre uma marcação Implacável De Helder Ou de Na saída de bola Do próprio Tita De forma que o Fluminense Continua com o mesmo pecado Ou a mesma insuficiência Do primeiro tempo Alguém que organize A jogada E que coloque a bola Em posição Mais ofensiva Mais nítida De arremate É o Tato Segundo turno Do campeonato carioca Veja o Tita Trabalhando lá pela direita Ultrapassamos 30 minutos Segundo tempo O Flamengo O Flamengo está 15 minutos Do título Quando uma nova falta É marcada Contra o Fluminense Na intermediária Tricolor O abraço vai ser De Tita Também colocado Por ali o Jorginho Mas é o Tita mesmo Quatro jogadores Do Fluminense Formando a barreira Veja o Tita Também está De bastante distância Tita Paulo Vítor Bateu roupa Nunes tenta chegar A falta do Nunes Em cima do capitão Do Ilho Uma bomba Do Tita O Paulo Vítor Bateu roupa Quase que complica Ainda mais A guerra do Fluminense Já está complicadíssima O Flamengo está 14 minutos Do título 31 Jogados no segundo tempo Ricardo Bebeto combate E toca com delay Volta jogo Lá na esquerda Com o Branco Tato na ponta Helder vai partir Para o combate Ainda o Tato Deu de presente Para o Jorginho Ganha o lateral O jogador do Flamengo Para o exame Anti-doping Pelo Flamengo Bebeto e Nunes Pelo Fluminense Do Ilho E Romerito Andrade Chega o Jandir Comete falta A arbitragem Determina Contra a equipe Do Fluminense Agora o Do Ilho Vai lá conversar Com o Jandir Tem de calma Aldo antecipa Se Adalberto Tenta fugir Pela direita Adalberto insiste Comete a falta Adalberto Está na falta E o Andrade Vai lá Dar um bico Na bola Vai levar cartão Vai levar cartão Amarelo É o seu segundo cartão Amarelo Na taça Guanabara E na próxima O José Roberto Rai Está avisando Que vai colocar Para fora Jogadores do Fluminense Apavorados Porque o tempo Está correndo 33 minutos E eles querem Colocar imediatamente A bola de jogo E o Pebeto Fora de campo Sendo atendido Pelo médico Célio Cotec Telei Para a cobrança Da falta O jogador Do Ilho É o mais retraído Atacante O jogador Do Fluminense O Austin subindo E cabeceando Pela linha de fundo É só tiro de meta Para Filhol O José Roberto Rai Mandando o Filhol Cobrar rápido Tiro de meta Ele não tem pressa É, mas o José Roberto Fica ali pertinho Para que a bola Seja colocada No lugar certo Pebeto voltou A campo O Edmar Já estava No aquecimento Leandro cobra O tiro de meta Vai subir o branco Devolve com René René que entrou No lugar do Assis Já perdeu Nunes Tenta colocar Adílio Vai o Aldo E toma do Tita Andrade luta E ganha Bonita jogada Jogada do Andrade Jogada sensacional Se manda o Flamengo Pela esquerda Comadilho Cruzamento ruim Erra do Ilho Ganha Bebeto Insiste do Ilho E comete falta Uma falta Pericosíssima Contra a meta Do Fluminense Dali o Moser Costuma complicar A vida do goleiro Hein Paulo Vitor O goleiro do Fluminense Está lá orientando A formação da barreira O Leandro chegou aqui A beira do campo Perguntou para o técnico Zagallo Se o Bebeto Estava bom Sinal afirmativo Voltou mais tranquilo Para o campo Olha a preocupação Do Paulo Vitor Orientando a formação De barreira Cinco jogadores Na barreira A barreira Adiantou-se É quando agora Aqui no turno Do Fluminense O técnico Luiz Henrique Passa as instruções Para o vassagista Edir Para que ele passe Aos jogadores Do Fluminense Olha o Moser Para cobrançar a falta Moser Por cobertura Bate na trave Na volta Bebeto Subiu Ricardo mais alto Ainda cá Vem Jorginho Cruzou Erra o Romerito Moser Está impedido O Adílio É parece um momento Também de observar Que o Flamengo Além De um esquema Coletivo Muito bem organizado Para o Zagallo Que não dá espaços Ao time do Fluminense Explora Com vantagem A habilidade individual De alguns jogadores Adílio Bebeto Andrade Você não pode comparar O Andrade Com o Jandir No jogo de hoje O Andrade Espanja a categoria O Jandir Está muito duro Muito preso Não consegue dar sequência Às jogadas ofensivas E com essa habilidade superior O Flamengo Resolve situações complicadas Que lhe deram No segundo tempo Maior número de oportunidades Do que O Fluminense Conseguiu desbravar Olha aí Olha o massagista Tira atrás do gol Do Paulo Vitor Passando as instruções Para a equipe Que colou Quando ultrapassamos 36 minutos Do segundo tempo O Flamengo está A nove minutos Da conquista Da Taça Guanabara De 1984 Éldeira Levanta na direita Encontra Jorginho O Andrade Éldeira Que partida faz O Éldeira É o jogador Que faz a cortina E o combate Sobre o Romerito O Romerito É um jogador Anulado no jogo Desde o primeiro tempo Poderia ter recebido Um auxílio maior De Deleu E do próprio Assis Enquanto esteve em campo O René Vai ter pouquíssimo tempo Para fazer alguma coisa Agora o Éldeir Conseguiu Olha o Bebeto Adilho É agora Bateu Na trave Teve tudo Para fazer o segundo gol O Flamengo E a esta altura 1x0 já é pouco Para a superioridade Flagrante Que o Flamengo tem Mas voltando ao Éldeir Um jogador fundamental Para o esquema Do Zagalo No jogo de hoje Aliás o time todo A aplicação defensiva De Adilho De Tita Do próprio Bebeto É régua O Flamengo Manda no jogo Olha o Jorginho Na direita Ainda cabe Ele capricha No cruzamento Adilho Nossa senhora E Aldo Essa bola Tinha endereço certo O Aldo Vinha na corrida E tocou Sem querer Para o escanteio Que o Tita Vai cobrar Pela ponta esquerda E a torcida Do Flamengo Chega A loucura No Maracanã E a torcida Do Flamengo Vai deixando o estádio Muita gente saindo Tita para a cobrança Do córner Bota no meio Sai de lá O Paulo Vitor Tira de soco Tato vai em busca Da bola Dá o carrinho Helder Coloca na linha De lado 38 O Flamengo Está a 7 minutos Do título Branco Ricardo toca O Tato recebe Aí tomando o Flamengo Com o Jorginho Joga Bebeto Jorginho Toma Jandir Tentativa para o Tato René A falta cometida Pelo Jorginho Na esquerda Do ataque Do Flamengo Delei Nunes aperta Na marcação Comete a falta É a TVE Mostrando O melhor Da Taça Guanabara 1984 A grande decisão 39 minutos Flamengo Está a 6 minutos Do título Aí o Duílio Levanta com Aldo Aldo brigando Tira no chão O Andrade Com Helder Aí o contra-ataque Do Tita Está toda aberta Retaguarda Do Fluminense Tita ganhou Mas sofreu a falta Na entrada do Duílio O Andrade O Adilio correu para a ponta esquerda Para receber o lançamento Mas a falta Mas a falta não foi batida De imediato Agora ele já está sendo Marcado pelo Aldo E aos 39 minutos A festa já começou Na arquibancada Com os torcedores Ultrapassamos 40 minutos Segundo tempo O Flamengo está 5 minutos Do título Ao Mozart Cobrando a falta Direto Paulo Vítor Encaixou Tatou Mozart Combateu Ele tocou Buscando o Branco Na dividida Ganhou o Jorginho Fugiu pela direita Capricha no cruzamento Pode pintar o segundo Para o Bebeto Deixou passar Duílio tirou Chega Adalberto Antecipando o seu Washington Ganha do René Rasca no meio Bate de longe É do Paulo Vítor E que partida faz o Jorginho Anulou o Tato E ainda conseguem Espaço Fôlego E categoria Para chegar na linha de fundo Muito bem o Flamengo Todo ele Jorginho anulou o Tato Adalberto não permitiu Que Aldo se projetasse Pela direita Nem que Delay Por ali caísse Muito menos o Washington Elder deu conta De Romerito A partida do Flamengo Pode ser resumida Numa coisa O Flamengo Destruiu Com o esquema E construiu Com o talento 41 minutos Faltam 4 minutos Só para o Flamengo Ser campeão Da Taça Guarabara Tato carrega Branco joga Tenta Quem sabe agora Lance está valendo Tato vai na linha de fundo Aí o Tato Capricha O Aston pediu Ele cruzou No meio O Aston subiu Chega Adalberto na frente Bebeto toca de qualquer maneira Volta do Ilho Adianta mal É do Adilho Aldo toma Aldo chega O Fluminense procura O gol de empate Roberto tenta de bicicleta Não consegue Leandro para o alto Vai subir o Ricardo Devolve de cabeça Com o Branco Põe na direita Não há ninguém Por ali A não ser Adalberto Para dominar Pelo Flamengo Tita a lança Repedido Adilho Willy Delei Tentativa Para o Romerito Chega Adalberto Coloca pela linha De lado Mas antes Estava marcada a falta De Roberito Sobre o jogador Adalberto 42 Faltam 3 minutos Para o Flamengo Comemorar o título Em definitivo Andrade lança Busca Adilho Vai contra ele O Aldo Insiste o Adilho Aldo toma Recupera o Andrade Januário Se não me falha a memória Foi o Adilho Quem deu o título Da Taça Guanabara Ao Flamengo Em 82 A última vez Que o Flamengo Foi campeão Helder lançando Nunes na área Atento Paulo Vitor Sai jogando Com Tato René passa Pedindo na esquerda Tato tenta Jogar da isolada Acaba perdendo A bola Recuada Para o Filhol 43 e meio 1 minuto e meio Para o título Do Flamengo Ser comemorado Em todo o Rio de Janeiro Aí o Andrade 44 minutos 4 minutos 1 minuto e o título Está confirmado Para a Gávea O grito de É campeão É campeão Se ouve em todo Baracanã Tem um jogador Do Flamengo Do Flamengo Da Taça Guanabara E o Bebeto cruzando Ricardo tirando Do Ilho Capitão Tricolor Esticando Buscando Washington Não chega E chega E Moser Joga Filhol O tempo Regulamentar Está esgotado A partir de agora São acréscimos Adalberto O Jandir Deu um soco No Tita Que está caído Em campo Vamos colorir O Rio de Janeiro De vermelho e preto É O Tita já está de pé Mas ele levou um soco Aí o Adilho Tentando de longe Não deu nem susto No goleiro Paulo Vitor Vai acabar Roberto Wright Caminha para o goleiro Paulo Vitor Vai pedir a bola Vai determinar O final do jogo O Flamengo É campeão Da Taça Guanabara Termina o jogo No Maracanã O Flamengo É campeão Uma loucura Um mar de bandeiras Vermelhas e pretas Se agitam O Flamengo Trouxe Zagalo Da Arábia E o Zagalo É o campeão Da Taça Guanabara Aí está O grande troféu Conquistado pelo Flamengo Tomando hegemonia Do Fluminense E Quebrando a invencibilidade Do Fluminense Na última partida Adilho Adilho Foi o grande herói Fazendo o gol Aos 20 minutos Do primeiro tempo Adilho Dá mais um título De campeão Para o Flamengo Aí está Zagalo Januário Ao lado do Adalberto Primeira decisão Para a Flamengo Vitória Adalberto É hoje o Silvio Tinha telefonado aqui Para a gente E tinha dito Que nós somos Um time vencedor E nós não podíamos Fizer essa régua O Flamengo mostrou Que é uma equipe jovem Uma equipe que mexe A juventude Com a experiência De filhão E dos jogadores E que vai dar Muito mais do que falar ainda O importante É a Taça Guanabara Nas arquibancadas Nas gerais Nas cadeiras Em todas as dependências Do Maracanã O ambiente é esse Que você vê Ambiente de festa Ambiente de comemoração De mais um título Da história gloriosa Do clube de regatas Flamengo E quem parece uma criança É o goleiro filhão Que saiu correndo Ao ver os seus companheiros Dando a volta olímpica E foi se juntar a todos Agora quem está aqui no campo É o deputado Marcio Braga Ex-presidente do Flamengo Pequente Hein Marcio Braga Não, Pequente Com um time desse É fácil Mais uma vitória Acho que agora Esse time amadureceu Ganhou a primeira taça Guanabara E vai embora Por aí Até ser campeão Do mundo novamente A volta olímpica Dos jogadores Do Flamengo Comemorando o título Alcançado Para muitos Desses jogadores Jovens do Flamengo É o primeiro título Como profissionais É o primeiro título É o primeiro título De Jorginho É o primeiro título De Adalberto É o primeiro título De Bebeto É o primeiro título Título de vários deles É mais um título Para Adilho Mais um para Nunes Mais um para o Gita Mais um na carreira do filhão O primeiro alcançado no Brasil Mais um para Moser Mais um para Leandro Para o Andrade Para o Hélder Hélder um extraordinário Fantástico jogador Na partida de hoje Você acompanhou conosco A decisão da Taça Guanabara Flamengo e Fluminense Flamengo Grande campeão 1 a 0 Gol de Adilho Aos 20 minutos Do primeiro tempo Os comentários De Aquiles Chirol As reportagens De Sebastião Pereira E Sérgio De Bocage A coordenação No Maracanã De Jocino Rosas O comando De Tival Santos Em nome de todos Estamos abraçando Com muito carinho A torcida brasileira E com um carinho Todo especial A esta nação Extraordinária A torcida do Flamengo TVE Canal 2 Esporte Parabéns